Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Categoria, Banca Marcial Acesso, Município, Brunsa, Bahia, Brasil! Provada em primeiro no ciclo de 2010, Presidente Leonardo Conceição, Vice-Presidente Alex Hernandes, Regente, Ramon Diego Bonfim Leal, instrutor de percussão, Leidson Santos, coreógrafo, Silvaneia Almeida, Mó, Adriano Silva, Baliza, Daniela Santana, Balizador, Caio Rios, dirigentes, Rose Santana, Gilvan Dias, Hermon Silva, Marcos Procesão, Marcos Jiménez Santos e Suzana Rocha, repertório variado. Atenção para o histórico da Fã Cruz. A Fã Cruz vem obtendo diversos títulos durante seus nove anos. Reflexão, entre as graças que devemos à bondade de Deus, uma das maiores é a música. A música é tal qual como a recebemos. Numa alma fria, qualquer música suscita sentimento de pureza. Agradecimentos, primeiramente, a Deus Pai Todo-Poderoso, por termos dado forças para buscar nossos objetivos. Agradecimentos aos pais, alunos e colaboradores por confiar em nosso trabalho. A Prefeitura Municipal de Cruz das Almas, em nome do Prefeito Orlando Peixoto Pereira Filho, e do nosso Vice-Prefeito Max Passos, Governo do Povo. A Chefe de Gabinete, Denise Guaresma, e a Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, em nome do Secretário Ronaldo Santana Nias. A Fã Cruz é patrimônio cultural de Cruz das Almas, e tem orgulho de se apresentar em sua cidade, trazendo alegria e arte em forma de música para nossos conterrâneos. E hoje, venha público mostrar novos instrumentos adquiridos pelo governo do povo, em cerca de R$ 100 mil, com fundamentos. Para apresentar... Para apresentar este evento, a anfitriã da festa, o maior orgulho do povo cruzandense. Vem aí! Vem aí! Fã Cruz! Vem aí! Vem! 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 O que é isso? 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 Amém. 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 Um aplauso. Um aplauso. Um aplauso. Mais aplaudos. Mais aplaudos. Bora pra drunkz do.